Nós sabemos que liberdade é algo tão importante, tão necessário para o ser humano, tão necessário para sermos plenamente felizes, precisamos ter liberdade. A liberdade para nos expressarmos, a liberdade para ir e vir, a liberdade para viver a nossa fé, a liberdade para fazer aquilo que é certo, nós precisamos. Há países tão fechados, há lugares onde impera o comunismo principalmente, que estão totalmente fechados, não há liberdade, as pessoas têm de fazer aquilo que o governo quer e manda, elas não têm liberdade. E Cristo, que liberdade é esta que ele nos dá? Vamos ver o que Paulo nos diz na carta aos romanos, no capítulo 14, nós vamos ler do verso 13 ao 23. Então, abra sua Bíblia e leia conosco. Diz assim a palavra. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Vamos meditar um pouquinho no que Paulo diz aqui. Esse julgamento, essa acusação, esse dedo em riste, é próprio de pessoas religiosas, mas que não têm amor, que não conhecem o Senhor. Quando eu leio o Novo Testamento, quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas, principalmente, e João também, eu vejo como que o Senhor tratou, o Senhor Jesus tratou de uma maneira tão diferenciada, pessoas que eram consideradas a escória da sociedade. Os publicanos eram chamados de pecadores e as prostitutas. Como Jesus tratou com tanto amor, como Jesus perdoou, como Jesus aceitou ir comer e jantar e dormir, pousar na casa de um publicano, Zaqueu. Como Jesus permitiu que uma mulher prostituta, arrependida, tocasse nele, tocasse em seus pés, chorasse sobre os pés de Jesus e enxugasse seus pés com seus cabelos. Como Jesus demonstrou ali amor, como Jesus demonstrou compaixão. E, para com aqueles que eram tão religiosos, os fariseus, os doutores da lei, como Jesus mostrou tanta, podemos dizer, seriedade e dureza. Jesus chamou aqueles estudiosos da lei e que se julgavam os mais santos, eles diziam, olha, Senhor, nós te damos graças porque não somos como os demais homens. Não somos roubadores, não somos ladrões, não somos adúlteros. Nós damos o dízimo da hortelã, doendo, do cominho, jejum duas vezes por semana. Eu te dou graças porque eu sou espiritual. Eu sou um judeu que vive a fé, vivendo a fé de maneira inflexível. Vivendo a fé de maneira a mostrar para os outros a sua fé, sem nenhum amor. Deus é amor. Deus é amor. E o fato de termos o Senhor habitando em nós é mostrarmos amor. Amor uns para com os outros. Por isso Paulo diz, já é tempo, olha, de não nos julgarmos mais uns aos outros. Não julgar. Exatamente. Ele diz, tende um propósito de não pôr de estropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não pecar. De forma alguma não pecar. Não servir de tropeço. Não servir de escândalo. Ah, eu posso fazer isso porque o pastor fulano faz? Ah, eu posso fazer assim porque a esposa do pastor, porque o filho do pastor, porque... Cuidado para não colocarmos tropeço. Nem servirmos de escândalo. Eu fico muito triste quando olho a nossa história, a história da igreja cristã e vejo a igreja protestante do século XX, XXI. A igreja sendo conivente com, por exemplo, o divórcio. Que triste. Jesus não aceita o divórcio. A Bíblia nos diz que o Senhor repudia o divórcio. Não poderíamos estar apoiando, aprovando, exceto no caso de traição, de adultério, de perversões sexuais. Nós vemos igrejas em certos lugares hoje sendo chamadas cristãs, sendo chamadas evangélicas e liberais para com casamento homossexual, como drogas. E permitindo aos jovens de perderem a sua virgindade, não com casamento, mas antes do casamento, de terem sexo. É tão triste. Podemos ver o pecado sendo permitido. Isto é muito triste. É escândalo. É tropeço. O Senhor está dizendo, não nos julguemos, mas vamos por um propósito de não sermos tropeço e nem escândalo. Pelo contrário, Paulo diz, eu estou persuadido. Persuadido de que, Paulo? Ele disse, persuadido de que não tem algo que seja impuro em si mesmo. Comer camarão, comer carne de porco, comer peixe de couro sem escama, é proibido pela lei, a lei cerimonial. Mas ele disse, eu sei que nada é impuro de si mesmo, salvo para aquele que a considera. Para esse, é impuro. Mas Paulo diz, se por causa de comida, teu irmão fica triste, então já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo está falando aqui para a gente viver em amor, mas pensando no irmão. Quando a gente viaja, vai para uma outra cultura, nós sabemos que a cultura é totalmente diferente. Nós, aqui no Brasil, comemos com garfo, faca, no prato, mas em Angola, por exemplo, na África, muitas nações africanas, os nativos não usam talheres. Eles usam as mãos para tocar na comida e levar a boca. E é muito importante que a gente reconheça a cultura de nossos irmãos, a gente reconheça e os respeite e valorize. Paulo não está dizendo sobre a aceitação do pecado. Não, Paulo está dizendo sobre a aceitação do meu irmão. Do meu irmão, aquilo que vai entristecer, aquilo que vai trazer escândalo, eu devo evitar. Isto é amor. Isto é amor. Paulo continua dizendo, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que coisa linda. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é se eu como ou deixo de comer que eu sirvo a Deus e eu mostro o meu amor por Ele. Mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Sim, o reino de Deus nos traz alegria. Alegria de viver, alegria de compartilhar, alegria de servir o Senhor, A alegria do Espírito Santo, que é fruto, que brota de uma vida que ama o Senhor e que vive para Ele. Paulo diz, Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Viver com justiça, paz e alegria. Viver no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não traz confusão, não traz encrenquinha, não traz briguinha, não traz divisão. Onde há divisão, ali não está a mão de Deus. A multiplicação da igreja é uma coisa. Agora, divisão, briga, contenda, Deus não está nisso. O Senhor multiplica, ou seja, aquele pastor que o coração dele está inflamado para abrir um ministério, para ir, para pregar, para evangelizar, é multiplicar a igreja. Mas arrumar confusão na igreja, briga, dissensão, confusão, não é o Senhor que está fazendo. E virão sérias consequências. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o que faz isto é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Paz e edificação. Assim devemos caminhar. Paz e edificação. Construindo cada dia. Cada dia. Construindo relacionamentos, construindo a igreja do Senhor, crescendo nessa graça, nesse conhecimento de Jesus. Construindo, edificando. Ele diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Todas as coisas são limpas, mas é mal comer com escândalo. Por exemplo, aqui no Brasil, o crente não bebe. Não bebe cerveja, não bebe vinho. O crente não bebe. Não há necessidade de beber. Nós moramos num país tropical, não tem necessidade de, como nos países frios, onde há neve, de aquecer. Por exemplo, com vinho. Nós não temos. Então, aqui no Brasil, nós não vamos trazer um costume de nações onde é muito frio. Todas as coisas são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Escândalo. Por que o crente não bebe? Porque ele tem amor ao Senhor e ao próximo. Nós sabemos que tem gente que se toma um pouquinho de vinho, ele já fica fora de si. Ele tem uma facilidade de se tornar um alcoólatra. As pessoas, nós não nos conhecemos. Então, vamos evitar. Não beber, não embriagar. É isso que Paulo está dizendo. A fé que tem, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Compreendeu? Bem, o Senhor nos chama para termos uma vida vindo ao Senhor em primeiro lugar. E também amando o nosso próximo. Amando a liberdade, cobrindo uns aos outros com este amor. Então, vamos orar. Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo. Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para o teu serviço. Eu quero fazer a tua vontade e alegrar o teu coração. Dá-me alegria de ser salvo, lavado no sangue do Cordeiro, purificado e poder repartir com os outros as bênçãos que me destes. Eis-me aqui com tudo que sou e tenho para te amar e te servir enquanto eu viver. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste receba o toque do teu Espírito Santo. Para viver em amor, em liberdade, em santidade, para a tua glória. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a rede super nas redes sociais.